Agora são seis e meia da manhã Tô em Canoas, que é No município vizinho de Porto Alegre E eu tô subindo no telhado Deixei minha lanterna aqui Tá frio, muito frio Vamos ver Quantos graus tá aqui Não, peraí Isso, agora sim Eu deixei um relógio aqui em cima 1.2 Com mínimo é de menos um 1.2 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 2.2 1.3 1.2 Nossa, tem gente passando aqui, olhando eu no telhado. Então tá, deu 0.8.